Música Eu sou Flávia, eu sou a diretora da América Latina do Google para Display. Eu acho que Display para Performance, hoje o que a gente vai falar, é um tema bem interessante, porque a gente vê sempre o Display voltado para o branding, branding, branding. E como que a gente vai aproveitar o Display e fazer Performance? Então, a minha ideia hoje é contar um pouquinho o porquê o Google está investindo tanto em Display. Mais ou menos, há uns três anos atrás, o Google comprou a DoubleClick, e com esse investimento do Google na DoubleClick, é que começa um pouco da história do Google no Display. Deixa eu ver, a apresentação já está aí. Onde que eu mudo? Quem é que pode me... Está ótimo, obrigada. Só lembrando um pouquinho da evolução, que parte de vocês já viveram isso, em 94 a gente tem aí Google e Yahoo, com toda essa questão da busca, o mercado começa aí, um mercado de busca. 98, 2000, comércio eletrônico vira o boom, vocês participaram aí desse boom. E aí a gente começa a perceber que quando existe aqui, 94 a busca, é quando tem também o boom dos portais, toda a parte de conteúdo. E aí, nascimento do Terra, UOL, IG, Globo.com, e todos esses portais. 98, 2000, comércio eletrônico. Orkut, Facebook, YouTube, Twitter, agora Google Plus e Android. O que acontece nessa transformação? Toda a parte de conteúdo, ela passa a ser conteúdo compartilhado. Com esse compartilhamento de conteúdo, a gente começa a perceber o quê? Uma nova geração da fragmentação da comunicação. Essa fragmentação da comunicação traz um novo elemento. que qual é o elemento? Onde há, busque a porta de entrada. Só que a porta de entrada, aonde 5%, ela passa a ser, através Google, Yahoo, os grandes buscadores. E o resto, toda a comunicação totalmente fragmentada. Então, 95% da audiência, ela não está totalmente na busca. 95% da audiência está em portais, redes sociais, sites de comércio eletrônico. Então, a gente percebe o quê? Opa, nós, como comércio eletrônico, estamos perdendo parte dessa audiência. Estamos aí com 95% de uma audiência fragmentada que a gente não sabe como captar. Aí é bem complicado, não é? Aí, o que a gente percebe? Um ecossistema de publicidade totalmente fragmentado. Onde que está? E aí eu acho que parte de vocês aí já conhece um pouquinho parte dessas ferramentas, outras nem tanto. Mas a gente tem aqui as agências de publicidade, os grandes grupos de comunicação. Aí a gente tem essas agências de publicidade fazendo media buying platforms, que são o quê? São plataformas de compra de mídia. Porque nesse mundo, de 95% da audiência está fragmentada, elas identificam a necessidade de ter o quê? Plataformas de compra de mídia. Aí começam todas as ferramentas, e esses em torno, são milhares de companhias aí, que são ferramentas do quê? Ferramentas para otimizar, principalmente, o display mídia. Por quê? Porque o display passa aquela época, assim, o banner não funciona, o banner não traz mais resultado nenhum por cliente. E se a gente for pensar, o resultado também não sabia se medir. Que resultado para o cliente? Era impressão, era o CPC, era o CPA? Onde que o display entrava nesse ecossistema? Hoje a gente percebe claramente, e esse slide não é um slide do Google, é um slide de uma consultoria, que existem milhares de empresas, aqui no Brasil não estão todas essas empresas aqui, mas você tem Predicta, você tem Double Click, você tem Real Media, você tem empresas que fazem otimização. Agora, como que dentro desse sistema você encontra uma palavra que acho que a Viviane falou, e eu acho que representa bem o que é o Google, a escala. Porque isso é o principal. Como que você compra mídia, e principalmente mídia display, e eu acho que esse foi o grande sucesso no Google, na busca, porque ele encontrou um mecanismo de escala. Ele encontrou um mecanismo de como se vender por escala. Então, hoje, quando a gente olha um pouquinho o que acontece na busca, a gente tem aí milhares de empresas que conseguem comprar um link patrocinado. Qual é a visão do Google dentro desse ecossistema pulverizado da publicidade? O Google compra Double Click, o Google comprou uma empresa que chama Invite Media, comprou uma empresa que chama Terracin, comprou uma empresa que chama AdMob e comprou o YouTube. E como que essas empresas aí se encaixam? Double Click, como um grande serviço de ad serving, toda a parte de ad serving, mas um ad serving que se encaixa aonde? Em buscar a pessoa certa. E entregar a linguagem. Essa é a diferença. Entregar a linguagem na escala. Foi interessante a palestra anterior, porque ela resume muito, muito o que é o Google. Então, por que o Google comprou a Double Click? Porque a Double Click consegue, dentro desse mundo da fragmentação, encontrar o seu público-alvo. Aí, Google AdWords. O Google, toda a plataforma de compra da busca, é feita através do AdWords. O por que não a mesma plataforma, você comprar o display? E aí sim, você comprar o display para a performance. Aí sim, o display ter a inteligência do search. E aí foi o grande investimento do Google no display. Colocar todo o display do Google dentro da plataforma de AdWords. Invite Media, essa empresa ainda não está no Brasil, mas ela é, se a gente olhar os grandes grupos de comunicação, que são as agências de publicidade. No meio, eu mostrei que existe um segundo nível, que são as agências de publicidade, elas criaram uma interface para a compra de mídia das grandes Ad Networks nos Estados Unidos. E essa empresa, Invite Media, o que ela é? Ela é uma empresa que é como se fosse uma interface para as agências fazerem essa compra dentro dessas Ad Networks, com o Bid online, em real time. Então, hoje, na verdade, se compra todo o display em real time, com o Bid, e essas mesas de compra, como se fossem mesas de compra. Aí tem uma outra empresa, que também é recém comprada do Google, que é Terasen. O por que é isso? E a gente está aqui no Brasil, em fase de beta, junto com o grupo DoubleClick. O que essa empresa faz? A linguagem. A linguagem em escala. O que é a linguagem em escala? Ela consegue pegar uma peça de publicidade, entregar para o Nordeste, com uma linguagem do Nordeste. Uma peça gráfica para o Sul, com uma linguagem do Sul. Só que de uma maneira fácil, e de uma maneira que gera escala. Essa é a grande dificuldade. O display para ter performance, principalmente na área de e-commerce, ele precisa de escala. Senão, o custo operacional é muito alto. Depois tem o DFA, que é a parte de DoubleClick para as agências, que serve para medir. AdMob é a empresa que o Google comprou para a plataforma de mobile. E YouTube, aí vocês já conhecem, é a parte de vídeo. Então, nesse ecossistema, é que o Google entende que o display está. Que é, de novo, acho que usando mais uma vez a palavra escala, mas é entregar publicidade em escala, com a linguagem correta. e junto de vídeo. O que eu acho que foram... A Viviane, ela comentou bem, que foi exatamente isso. O que a classe C ou a classe C, D, a gente precisa aprender a trabalhar em escala. Esse é o grande desafio. E é isso que o Google, como empresa, entende que pode entregar. E a gente está entendendo que pode entregar tanto a tecnologia, eu acho que toda essa plataforma que existe por trás, ela ajuda em que vocês entendam como o usuário de vocês se comporta. Aqui é uma provocação. O que performa hoje como search? É difícil, né? Eu acho que vocês têm muito mais experiência do que eu na parte de search. Eu sempre trabalhei em display. Mas hoje é difícil achar um anúncio que performa mais do que o search. Porém, a gente precisa lembrar que você tem 95% dessa audiência e cada vez com a entrada da classe C, que a gente sabe, os computadores da Positivo e o evento de redes sociais, que é muito importante porque você tem distribuição de conteúdo e essa distribuição de conteúdo, ela faz o quê? Ela faz não existir mais o peso de grandes homepages. Hoje, se a gente for olhar no YouTube, a homepage do YouTube, que tinha um peso super grande, hoje ela é tão grande como todas as páginas internas. Porque a pessoa coloca um link no Orkut, coloca um link no Facebook, você vai direto para uma página interna. Você não passa pela homepage de um portal ou pela homepage de um YouTube. E como você vai captar toda essa fragmentação? Isso é um pouquinho do investimento. É um monte de palavra complicada, e é complexo também. Mas é um pouquinho do que o Google está investindo dentro do AdWords para conseguir fazer um display com performance. Porque a gente acredita muito, é muito difícil hoje você falar assim, branding e performance. não existe mais o branding sem a performance. E hoje, cada vez mais, a performance também está junto com o branding. Por quê? A comodicização. O por quê? A linguagem. O por quê? Cada indivíduo dentro desse universo, ele é diferente. Então, cada vez mais, branding e performance, eles andam juntos. É difícil hoje a gente separar. Agora, qual foi a evolução que a gente teve do produto especificamente do Google, mas tem outras empresas de tecnologia também que estão investindo nisso. A gente tem assim, placement targeting. Era você escolher o seu site onde você queria. Um pouco mais para frente, a gente tinha colocar anúncios em flash, que não se podia. Anúncios em vídeo, que não se podia. Conversion optimizer. era dentro do seu site você colocar uma tag de conversão para você entender o que está convertendo dentro da rede de display do Google. E aí vai, aí você tem um remarketing. Eu vou até contar um pouquinho mais para frente. Mas que são o quê? São ferramentas essenciais para você encontrar performance. Então, hoje, o display, ele traz tanta performance quanto o search. O por isso de todo esse investimento do Google nessa área de display. E aí, falando um pouquinho de conversão, isso aqui foi uma pesquisa que os Estados Unidos fez. E dentro dessa pesquisa, eles pegaram todos os sites de e-commerce, todos os sites que tinham uma relação direta com o comércio eletrônico. e avaliaram dentro da nossa rede de conteúdo como que era a conversão em relação a cada um dos produtos que tinham dentro do AdWords, que é a plataforma de compra do Google. Quando a gente fala de remarketing, eu não sei se todos vocês sabem o que é remarketing, mas é colocar uma tag. teve um visitante no seu site, você coloca uma tag para identificar que aquela pessoa entrou no seu site. Quando está dentro da rede de conteúdo do Google, o Google identifica essa pessoa e entrega uma mensagem para essa pessoa. Então, o que a gente mede aí? Aqui a gente tem em relação de conversão vezes custo de aquisição. Então, o remarketing dentro da última página de carrinho, ele traz uma conversão enorme, num volume menor, porque aí você vai ter bem menos gente chegando no seu carrinho. Depois, na search landing page, na página, entre a página final do carrinho, é uma página de busca de produtos. De novo, uma boa, custo de aquisição baixo, mas ainda um volume menor de pessoas. A tela em cima, que é a parte de topic targeting, que é você selecionar alguns conteúdos. É claro que o universo é muito maior, então traz o custo é maior de conversão, mas um volume muito maior de pessoas. Então, hoje, o que a gente recomenda é não deixem de colocar uma tag de remarketing, mesmo que você não vá usar depois, mas identifica, uma vez que você já está tendo a tag de remarketing não tem um custo adicional. Então, não tem o porquê não se colocar uma tag, porque você colocou a tag do remarketing, vamos dizer que você fez uma campanha, vou dar um exemplo de uma campanha, Eduardo e a Mônica da Vivo, que foi um sucesso aí. Eles colocaram a tag de remarketing, identificaram todas as pessoas que assistiram o vídeo, e depois mandaram uma outra mensagem para eles. Então, hoje, a nossa recomendação, e até porque, se a gente for olhar em termos de custo de aquisição, é um dos produtos que traz mais custo de aquisição, não tem o porquê não colocar uma tag de remarketing. Aí, um pouquinho do que a gente acha aí de previsões. As impressões online se reduzirão em 25% por pessoa. Mas como assim? A internet vai crescer, cada vez mais, vai existir mais empresas dentro da internet, mais indivíduos, mas a gente acredita que o número de impressões vão cair, porque hoje a pulverização que existe dentro de uma página, ela é tão grande que não está trazendo mais tantos resultados. Então, a gente acredita que cada vez mais a tendência é ter menos anúncios por página. A gente colocou aqui um exemplo de Netshoes, que é um exemplo onde o Netshoes fez um canal dentro do YouTube. Então, o que acontece? A gente percebe que, em termos de branding, é uma única marca. É uma única marca fazendo engajamento com o usuário. E isso é uma tendência. E aí, uma tendência, não só na rede de conteúdo do Google, mas todos os portais, todos os content providers vão estar fazendo isso. Por quê? Porque o ROI vai diminuir se tiverem 10 anúncios por página. Esse é um exemplo de Orkut também, que a gente traz, que é a logout do Orkut. Quando se faz a logout do Orkut, aparece uma página com uma peça publicitária única. Essa peça publicitária única, nesse caso era um vídeo do Alice nos Países das Maravilhas, atinge 15 milhões de pessoas. Se a gente fala em 15 milhões de pessoas, se a gente comparar com qualquer outra mídia, eu diria que TV aberta consegue isso. O resto, ninguém. Então, o impacto e o número de pessoas hoje que uma peça dessa traz é enorme. E aí, sim, linguagem, oferta certa, aí a gente volta um pouco na questão do que ofertar para esse público. Entender quem é o público. Será que esse público vai comprar uma roupa da Dazlu? Provavelmente não, naquele momento. Mas será que vai comprar um computador? Sim, a tendência é que se está se comprando um computador cada vez mais. Uma nova métrica aí que a gente acha que vai acontecer é o incremento de engagement. O porquê disso? De novo, caem as impressões e passam a ter novas peças publicitárias e peças publicitárias únicas na página. Aqui a gente tem um exemplo. Aqui. Enquanto eles tentam fazer funcionar, eu conto um pouquinho do exemplo. Mas é um exemplo do Thor, onde tem, se a gente for olhar, é um mobile. Isso também é super, super importante, porque, por incrível que pareça, é baixíssima a penetração de sites mobiles hoje na internet. E altíssimo o número de busca mobile na internet. Então, hoje, e muitos sites mobile feitos em flash, que é a hora que... site mobile, não. Muitos sites ainda feitos em flash, que é a hora que o usuário clica, não consegue abrir a página. Então, assim, eu diria que a primeira recomendação é não deixem de fazer um site mobile. A busca mobile, hoje, ela é crescente. Música 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 Conteúdo Comércio Eletrônico Engajamento na peça Peça mobile ou... Só um minutinho, só para a gente terminar aqui. Peça mobile ou uma peça em tablet. De novo, talvez o Brasil ainda não seja o país do tablet, mas, se a gente for pensar os custos que vão ser o tablet, talvez vai ser o país do tablet. Com certeza, a mobilidade, ela traz, sim, um benefício para o comprador da classe C. Então, a partir do momento que a gente tiver tablets a R$ 400,00, ou, por que não, a R$ 300,00, em 18 vezes na Casa Bahia, vai ser o país do tablet. E aí, no comércio eletrônico, de novo, a gente fala muito da classe C porque a gente sabe que é onde a classe dominante, aí tem um trilhão voltado para a compra. Mas, de novo, a classe C com comodidade e conteúdo. Então, branding, performance, hoje é tudo junto. Não tem como mais a gente só pensar em performance, 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 no mundo que está comoditizado. Vamos para o outro exemplo, por favor. Vamos para o outro exemplo, Vamos para o outro exemplo, por favor. Vamos para o outro exemplo, Vamos para o outro exemplo, Vamos ver se passa. Vamos ver se passa. Isso foi um exemplo da Volvo, que rodou nos Estados Unidos. Mas, de novo, o engajamento. E o Google tem um produto que eu não sei se vocês conhecem, que é uma Goggles. Se vocês puderem baixar no celular, é um aplicativo de celular. O que está sendo muito feito nos Estados Unidos? Então, as pessoas têm já esse aplicativo, então, não significa que a empresa vai criar o aplicativo. Não, já está feito. Você põe no código de barras e vem toda a informação do produto. Então, essa parte no comércio eletrônico, ela também é muito importante. Porque, de novo, informação. A classe C, ela compra, mas ela precisa de vídeo. Ela precisa de informação do produto. Então, é mais um benefício e uma forma de vocês trabalharem, que hoje está bem comum nos Estados Unidos, até porque a penetração de smartphones é muito maior, mas, com certeza, no Brasil, isso vai acontecer. Então, mais uma dica aí que a gente dá. os usuários terão influência direta em 25% dos anúncios que vêm. O Google lançou um produto que se chama TrueView. Hoje, só é possível comprar o TrueView através da plataforma AdWords, também, no YouTube. A gente não consegue ainda dentro da rede de conteúdo. O que esse produto faz? Ele faz o seguinte. Comercial de 30 segundos ou mais de 30 segundos. O usuário, ele tem a opção de dar um skip no comercial, sair do comercial. Se ele saiu antes do comercial de 30 segundos, ele não paga. O anunciante não paga. Ele só vai pagar se assistir o comercial pelo menos 30 segundos. Então, acho que, assim, tem mais uma previsão que a gente... Não são seis, só acho que são sete. 50% do custo da publicidade online vai ser Cost Per View. em 2015. O que significa isso? A televisão no Brasil, com certeza, a gente sabe das audiências, e são audiências enormes, com concentração em Rede Globo, Record, SBT, mas ainda é difícil a gente, com que todos, comércio eletrônico, ou todas as empresas médias e pequenas, estejam na televisão. a internet vai começar a fazer esse papel. Esse papel de transferir o quê? Vídeos para a televisão, da televisão para a internet. Eu acho que vai ter... Eu nem gosto mais de falar de online, porque eu acho que já não existe mais o online. Ele é digital. E a gente não vai mais saber que existe internet. com certeza, os nossos filhos e netos não vão saber mais a palavra internet, porque o digital vai estar em tudo. O digital já está na televisão quando a gente pega o controle remoto e tem uma televisão que já tem a internet ali. O digital já está, a internet já está nos tablets, já está nos elevadores. quando a gente olha aqueles elevadores com televisores passando informação, também é a internet. Então, a gente acredita aí, como o Google, que em 2015, 50% da publicidade vai ser cost per view. E hoje existe um benefício enorme de você já fazer um vídeo. O grande desafio vai ser conseguir que... Os usuários, não nós, porque no final das contas, os consumidores somos nós. Como captar a nossa atenção para que a gente fique assistindo nessa relação one-on-one que tem com a máquina ou com o tablet, que a gente fique aí assistindo 30 segundos uma oferta. E é até interessante ter visto essa pesquisa que a Viviane mostrou, porque são os pensamentos do Google, escala, linguagem e vídeo. Hoje, esse formato, ele é comprado no AdWords e também por leilão. Então, o que está acontecendo? Está ficando muito mais fácil hoje entrar com uma comunicação de vídeo, até pelos custos e por todas essas segmentações que a gente traz. Por isso que o display, hoje, a gente fala que o display está trazendo muita performance. 35% das campanhas utilizarão métricas além do clique e impressões. Isso já está acontecendo como um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é o YouTube Insights. Dentro hoje do YouTube, a gente consegue saber quanto tempo aquela pessoa ficou assistindo vídeo e que momento que ela desistiu. E isso, todos esses conhecimentos, eles são riquíssimos para entender o que aquele seu usuário quer, o que aquele seu consumidor ele entende da sua comunicação. E com as facilidades hoje que a gente tem e que a gente espera trazer logo para o Brasil essa empresa Terracent e tudo mais, e essa facilidade de trocar essa mensagem em escala, porque hoje o custo de produção é muito alto, então é fácil, tudo bem, eu fiz um anúncio, não funcionou, eu faço o quê? Vou produzir de novo? mas a gente vai ter que começar e principalmente vocês vão ter que pensar como fazer anúncios de oferta que sejam atraentes porque esse consumidor ele vai querer muito mais do que uma oferta, ele vai querer o engajamento, ele vai querer a comodidade, um pouco do que a gente muitas vezes a gente vê isso e fala mas tudo é óbvio, mas no nosso dia a dia a gente acaba saindo do óbvio indo para o mais fácil, então vamos lá no link patrocinado que eu sei que dá resultado e aí há uma mudança de comportamento e a gente perde o bonde nessa mudança de comportamento que é o que está acontecendo, é só a gente perceber o que aconteceu com o evento de redes sociais, o evento de redes sociais aconteceu porque a distribuição de conteúdo ficou enorme, simplesmente o que é bom para empresas como o Google que tem como trazer essa escala para si mas que muitas empresas estão sofrendo porque viviam das suas homepages para entregar o resultado e hoje tem que encontrar maneiras de como entregar o resultado para o anunciante. 25 bilhões de ads por dia dirão os usuários porque estão vendo. É um pouco de tudo isso do que eu falei. Se a gente não encontrar a linguagem para vender para o cara do Nordeste essa mensagem vai se perder porque ele vai ser impactado por bilhões e bilhões e bilhões porque é isso que está acontecendo com a internet. Então o quanto mais certeiro na mensagem vocês conseguirem ser com certeza mais ROI vocês vão trazer para as empresas de vocês. 40% das pessoas nomearão os anúncios online como seu favorito de publicidade. Isso eu diria que é mais do que previsão a gente acredita de verdade porque serão esses anúncios que vai trazer a comodidade a informação a interatividade eu trouxe um exemplo aqui ele não é de comércio eletrônico mas eu acho que é um exemplo super interessante porque é de uma indústria de consumo e que mostra que mesmo uma indústria de consumo está conseguindo medir vendas de sabão de esodorante na internet. a gente inventa body wash for men but as the category has grown the competition has heated up with business slowing Old Spice body wash was in need of a boost with women making more than half of all body wash purchases we decided to target men and their ladies for the very first time how could we get couples to have a conversation about body wash how can we get women to stop buying lady scented products for their guys and choose Old Spice instead hello ladies look at your man now back to me now back at your man now back to me sadly he isn't me but if he stopped using lady scented body wash and switched to Old Spice he could smell like he's mean look down back up where are you you're on a boat with the man your man could smell what's in your hand back at me I have it's an oyster with two tickets to that thing I'm on a horse launched online Superbowl weekend and on television shortly thereafter the man your man could smell like quickly became a phenomenon buzz was fueled with the media and targeted environments where couples would be watching together in the first three months of 2010 the brand captured 75% of all conversations in the category with over half of this buzz generated by women suddenly everyone was talking about the man your man could smell like hello ladies I'm Karan Butler look at your man now back at me now back to your boy now back to me sadly he's not as cute as me but if he stopped using ladies and did my washed I use body water he could smell just like me look down back up where are you you're on a boat boy your man could smell like what's in your hand now back at me look again the laptop is now a celestial sandwich here in the snack zone anything is possible when your sausage tastes like a sausage that's spicy and not the lady I'm on a horse I love that commercial commercial so much I'm about to buy me some old spice every man in the world wants to smell like our next guest there are very few commercials that are that special that people really pay attention to on the heels of this overwhelming success an encore performance was a no-brainer but old spice wanted something more engaging how could the man your man could smell like have a conversation with his fans on a more intimate personal level you tell me and so the response campaign was born in two and a half days a widening Kennedy team of creatives digital strategists developers and producers filmed 186 video responses to fans and celebrities culled from questions on Twitter Facebook Reddit and more these real-time messages were then posted on YouTube sparking a sensation that would become the fastest growing and most popular interactive campaign in history on YouTube 12755JDH commented I love these commercials and I love you Monaco smile and I've renamed my kingdom Ellinopia presidential airport please excuse me I have another call oh hello dangerous prairie wolf this voicemail is now diamonds on day one the campaign received 5.9 million YouTube views more than Obama's victory speech after 24 hours on day two Old Spice had eight out of the top 11 most popular videos on the web by day three the campaign eclipsed 20 million views and one week post launch the work has been seen more than 40 million times during this time the brand's twitter following increased 2700% facebook fan interaction went up 800% traffic to oldspice.com increased 300% and Old Spice became the number one all time most viewed branded channel on YouTube and in the six months since the man your man could smell like first appeared the campaign has generated more than 1.4 billion impressions for the brand and that's a lot without question the campaign has had a dramatic impact on the bottom line in the six months since launch sales of Old Spice body wash has increased 27% from a year ago in the last three months sales are up 55% and in the past month sales are up 107% cementing Old Spice is the number one brand of body wash for men It's interesting that they launched a campaign now with Old Spice that seems like a he-man 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 just like a he-man o antigo ganhou e de novo o que é interessante aqui é uma empresa de sabão fazendo o que? interagindo fazendo peças de engajamento falando do seu produto e é um grande desafio eu acho que é um grande desafio para empresas de comércio eletrônico porque no final do dia e eu acho que não é nem mais no final do dia eu acho que a cada minuto vocês são medidos pelo CPA pelo ROI que traz até porque cada vez mais as ferramentas são mais online então o grande desafio hoje é entender o quanto da busca porque assim a busca chega em um determinado momento que vocês vão ter que investir em outros meios não vão ter como e como fazer isso de uma maneira que continue trazendo o ROI que vocês precisam entregar então eu acho que como a empresa aqui, o Google ele acho que está na veia o Google, a palavra performance eu acho que a gente lá dentro só escuta não, tem que trazer performance tem que trazer performance tem que trazer performance e quando o Google entrou no display foi exatamente pensando isso como trazer performance para todos os anunciantes como trazer essa linguagem da comunicação que queira ou não a gente vai precisar de branding não tem como não tem como nesse mundo comoditizado não tem como mais tirar o branding dessa história dessa conta do ROI até porque a gente sabe que as empresas são mais valorizadas são aquelas empresas que tem uma marca forte então eu diria assim como mensagem número um testem display não deixem de colocar uma tag de remarketing isso não vai custar mais para vocês vocês só vão estar coletando dados e informação importante do consumidor para depois vocês atingirem ele de novo então ele foi até a boca do seu caixa e não comprou por que ele não comprou? será que a hora que clicou aconteceu alguma coisa? até para vocês fazerem pesquisa hoje existem metodologias de pesquisa dentro de internet que são pesquisas que não são pesquisas caras mas vocês precisam entender a taxa de rejeição que existe porque quando a gente vê taxas de clique ROI, CPA e tudo mais a gente sabe que tem uma perda enorme nesse caminho e como a gente sabe que as nossas metas crescem, crescem, crescem e crescem é fundamental entender o porquê parte desses usuários não estão fazendo aquisição dentro do site de vocês mobile hoje não é possível mais as empresas não terem um site mobile não é possível mais e se a gente olha o que está acontecendo com os smartphones que estão barateando a tendência é a busca de mobile crescer muito mais muito mais então é assim se eu tivesse uma empresa de e-commerce eu com certeza eu sairia daqui e faria um site mobile e começaria a pensar em vídeo eu sei que às vezes parece muito distante da realidade quando a gente está falando de e-commerce não quando a gente está falando do varejo como um todo porque se a gente for olhar as casas Bahia é um dos maiores investidores de televisão agora o que eu acho que a gente está como Google e com todas essas ferramentas a gente está possibilitando que não só grandes conglomerados possam estar em uma comunicação em vídeo porque a partir do momento que você vai pagar o custo pelo vídeo visto e com todas essas ferramentas de tracking que você pode entender que momento que ele deixou de ver o seu vídeo com certeza isso é rico para crescer o negócio de vocês eu acho que a gente vive um boom aí um boom de país e tudo mais mas cada vez mais esse crescimento ele é mais difícil ele só vai vai existir se vocês conseguirem encontrar a maneira de escalar a maneira de uma linguagem principalmente no país e isso pelo que eu vi não é o Google que está falando são as pesquisas que estão mostrando e a comunicação em vídeo então hoje é o que eu tinha aí para falar para vocês não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer o que eu tenho Legenda Adriana Zanotto